A cada manhã Tuas maravilhas eu cantarei E o Teu poderoso nome exaltarei Por Tua misericórdia me alegrarei E em Tua fidelidade descansarei A cada manhã Minha alma adorará Aquele que foi Que é e sempre será A cada manhã Minha alma responderá Ao chamado daquele que foi Que é e sempre será O Senhor A cada manhã Tuas maravilhas eu cantarei E o Teu poderoso nome exaltarei Jesus Por Tua misericórdia me alegrarei E em Tua fidelidade descansarei A cada manhã A cada manhã Minha alma adorará Aquele que foi Que é e sempre será A cada manhã A cada manhã Minha alma responderá A cada manhã Ao chamado daquele que foi Que é e sempre será Que é e sempre será Alfa, ômega Príncipe da paz Beijo nascer ao pôr do sol Sempre Te adorarei, meu Senhor Oi A cada manhã Minha alma adorará Minha alma adorará Aquele que foi Que é e sempre Que é e sempre E sempre será A cada manhã Minha alma adorará Minha alma adorará Ao chamado daquele que foi Que é e sempre será O Senhor Amém